Feito é melhor que perfeito. Inicia o seu processo de mudança do estilo de vida, de reeducação alimentar com o que você tem. Alguns dizem assim, Carlos, eu não vou começar a mudar o meu estilo de vida, porque eu só vou começar quando eu comprar o seu curso, quando eu entrar dentro do curso de gestão plena. Não, não deixe para começar a mudança quando você entrar dentro do curso de gestão plena. Começa a mudança hoje. Feito é melhor que perfeito. Muitas vezes a gente fica aguardando a hora perfeita para iniciar um processo de educação alimentar, de limpeza intestinal, desintoxicação, ou até mesmo de entrar no método de gestão plena, aqui no curso de gestão plena, que é um curso que ajuda as pessoas a ficar livre da gastrite em 30 dias, sintomas de gastrite em 30 dias. Porque o ser humano, por natureza, ele tem a tendência de procrastinar, deixar para depois algo que precisa ser feito agora. E dentro do procrastinar, eu não vou saber falar essa palavra corretamente, a gente é procrastinador. Então, a gente sempre vai deixar para depois. A gente tende a deixar as coisas sempre para segunda-feira. Hoje é quinta-feira, eu começo segunda-feira porque eu vou me organizar. Ah, a gente está no fim de ano, eu só vou começar em janeiro porque eu vou me organizar. E chega janeiro, ah, eu vou deixar para começar depois do carnaval porque eu vou me organizar. E chega março, eu vou deixar para começar depois da semana santa porque eu vou me organizar. E a gente sempre vai dando uma desculpa porque vai se organizar e nunca começa. Então, às vezes, a gente coloca a desculpa do tempo. Eu não tenho tempo, eu acordo cedo, eu trabalho o dia todo. E quando eu chego em casa, eu chego cansado, então não vou ter tempo para poder fazer as receitas, para poder aplicar o método, para poder tomar os chás e os medicamentos naturais, que vai ser indicado pelo professor Carlos Henrique. Então, a gente coloca a desculpa do tempo. Só que tem uma frase que diz, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Eu vou dar um exemplo de uma história. Então, lá no canal, saiu hoje a história do Igor. O Igor era um jovem, ele tem, eu não lembro agora a idade exatamente, mas ele tem 20 alguma coisa, acho que não sei se é 25 anos. E o Igor, ele sofria com gastrite, hernia de ato, esofagite. E, consequentemente, isso acabou afetando os seus relacionamentos, né? Ele não sentia mais prazer em viver, não tinha prazer em comer, não se sentia bem ao sair de casa, porque sabia que se fosse comer fora ia passar muito mal. Então, era uma vida de muito sofrimento. Inclusive, o Igor, ele já tinha feito a endoscopia, ele gastava ali em média, ele falou que gastava em média por mês uns 900 reais entre exames, remédios, alimentação restritiva, endoscopia e etc. Então, juntando tudo ali, dava mais ou menos uns 900 reais por mês que ele gastava. E ele tentou ali tomar os medicamentos, né? Homeoprazol, pantoprazol, fazer todo o tratamento convencional e não foi resolvido, ele só piorava a cada dia, então ele buscou ali os tratamentos naturais. Ou seja, a gente foi no YouTube e pesquisou como curar gastrite. E aí ele tentou usar ali suco de babosa, suco de couve, suco de batata, aloe vera em jejum e um monte de coisa. E depois de alguns meses tentando também usar esses sucos, produtos naturais, ele também não conseguia ficar livre da gastrite. Ele tinha uma esperança de que, não sei, ele pudesse encontrar uma fórmula mágica pra ficar livre da gastrite. E aí o Igor, o Igor é lá de Pernambuco, a cidade lá de Pernambuco, né? Eu só esqueci a cidade exatamente, mas é do estado de Pernambuco. Inclusive aqui do lado de Maceió, Alagoas, um estado vizinho. E aí o Igor, o médico falou que só teria uma alternativa, que seria fazer uma cirurgia ali na região do esôfago e do estômago, porque ele tinha hérnia de hiato. E essa cirurgia, ela custava mais ou menos entre 8 a 9 mil reais. Ele já estava se organizando, guardando dinheiro pra daqui a alguns meses fazer essa cirurgia. E consequentemente, o Igor, ele foi lá, começou a pesquisar nas redes sociais, ele encontrou meu perfil falando sobre gastrite e decidiu entrar ali dentro do curso de gestão plena. E ali ele viu uma esperança de ficar melhor, porque ele estava começando a ver depoimentos, ele começou a seguir as minhas dicas, ele já viu uma pequena melhora. E ele pensou, se com um pouco desse conteúdo aqui nas lives, nos stories, nos vídeos curtos, eu já estou tendo melhora, imagine quando eu entrar dentro do curso e ele entra no curso. e o Igor começou a aplicar a mentoria do gestão plena. E depois de um mês, o Igor estava livre dos sintomas, e depois de seis meses, o Igor estava livre da gastrite, da isofagite e da hérnia de hiato, e hoje ele consegue ter uma vida normal. E ele mantém esse estilo de vida saudável, inclusive hoje também, ele está fazendo também a faculdade de naturologia clínica, que foi a faculdade que eu fiz. Ele pensou, olha, eu não tinha nenhuma perspectiva de saúde, eu achava que eu nunca iria ficar bom, eu achava que eu ia precisar fazer essa cirurgia de nove mil reais. Eu estava gastando mais de mil reais por mês, há mais de dois anos, além de novecentos e mil reais que ele estava gastando. Também não tinha perspectiva profissional, então quando ele entrou também no método, ele disse, Carlos, eu quero ser naturólogo como você é, onde é que você fez o curso? Eu indiquei a faculdade e agora ele está fazendo também o curso de naturologia, porque ele disse que ele ficou curado da gastrite, mas ele também quer ajudar outras pessoas que têm gastrite a ficar livre disso. E a melhor forma é sendo um profissional da área da saúde, e o naturólogo é um profissional da área da saúde. Por que eu estou contando essa história? Porque quando o Igor entrou dentro do método de gestão plena, o Igor, ele já tinha gastado muito. O curso na época era, eu não lembro agora se era 500, era 600, com todos os descontos. Então, sendo um valor bem inferior comparado ao que ele gastava por mês e ao que ele ia gastar com a cirurgia no futuro. Ele já gastava ali quase mil reais por mês, Então, calcule aí mil reais durante dois anos, quanto que ele gastou em tridoscopia, remédios e etc. E ele também ia ter esse gasto de nove mil reais. Então, o Igor não tinha, assim, tantos recursos disponíveis, porque ele já estava gastando muito com o tratamento convencional. E ele trabalhava também, acho que era segunda ou sexta, em uma lanchonete, era engraçado, porque ele disse que ele vendia hambúrguer, e ele não se sentia bem ao vender hambúrguer, né? Mas era o trabalho que tinha, porque ele vendia hambúrguer e ele pensava, isso daqui que eu estou vendendo está fazendo mal para as pessoas. Mas é o meu trabalho, a empresa que está vendendo, e ele se seguiu ali no trabalho dele. Ele trabalhava, pegava de manhã e só saía desse trabalho à noite. Se vocês estiverem ouvindo algum cachorro latino, não sei se é o meu cachorro aqui atrás ou se é o cachorro da vizinha, então não liguem, tá bom? Então, assim, ele tinha a vida muito corrida, ele não tinha tempo de estar cozinhando, né? Ou fazendo várias receitas. Ele, enfim, ele tinha tudo para dizer que ele não precisaria começar agora o curso de gestão plena, porque ele iria deixar para começar quando tivesse tudo perfeito. Só que ele aplicou esse princípio. Feito é melhor que perfeito. Eu vou começar com o que eu tenho de acordo com a minha realidade. E foi isso que ele fez. Ele começou com o que ele tinha e de acordo com a realidade dele. E ele começou a aplicar ali o método de gestão plena. E eu lembro que ele fazia o café da manhã em casa, no almoço, levava a marmita dele também para o jantar. Ia tomando ali os sucos que não dava tempo, os chás, o própolis, os produtos que eu passava. E fim de semana que ele estava em casa, ele fazia com muito mais afim com o método de gestão plena. Tomar aqui mais um pouco de água. Então ele fazia com muito mais afim com o método de gestão plena. E ele não colocou desculpa, porque ele disse assim, olha Carlos, esse método aqui é a minha última esperança. É a minha última esperança de ficar melhor. Então é por isso que eu recomendo para vocês. Feito é melhor que perfeito. Inicia o seu processo de mudança do estilo de vida, de reeducação alimentar com o que você tem. Alguns dizem assim, Carlos, eu não vou começar a mudar o meu estilo de vida, porque eu só vou começar quando eu comprar o seu curso, quando eu entrar dentro do curso de gestão plena. Não. Não deixe para começar a mudança quando você entrar dentro do curso de gestão plena. Começa a mudança hoje. Tá certo?